A água dos rios ainda corre avermelhada. A fachada da igreja de Barra Longa lembra que o impacto ultrapassou a zona rural. A hidrelétrica continua parada. Três anos se passaram desde o rompimento da barragem de Fundão, mas o rastro da lama ainda está por toda a bacia do Rio Doce. No dia 5 de novembro de 2015, mais de 32 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração vazaram da área da mineradora Samarco e Mariana. Dezenove pessoas morreram. A lama atingiu os rios Gualacho do Norte e Carmo e percorreu o Rio Doce até chegar ao mar. 680 quilômetros de rios e 39 municípios dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo foram impactados. Casas foram soterradas e mais de 2 mil hectares de propriedades rurais ficaram inundados e impedidos de produzir. Foi um desastre sem precedentes no setor da mineração. Se tem apontado como o maior desse tipo de desastre. Para reparar os danos causados, foi firmado pela Samarco e suas controladoras, a Vale e a BHP Billiton, pelo governo federal e os governos dos estados atingidos, além de outros órgãos governamentais, um documento conhecido como TETAC. Com ele, foi criada a Fundação Renova, que reuniu as três empresas envolvidas no desastre e se tornou a responsável por executar as ações de reparação dos impactos causados. Também foi instituído o Comitê Interfederativo. Presidido pelo Ibama, o CIF estabelece as diretrizes e monitora a execução dos trabalhos. Em termos de esforço do governo federal, o que eu quero destacar é esse esforço de articulação federativa, que o CIF é a representação máxima. 42 programas de reparação e compensação dos danos causados pelo desastre estão sendo executados pela Fundação Renova e monitorados pelo Comitê. E as ações estão previstas por pelo menos 15 anos, com aplicação de 20 bilhões de reais. Os eixos temáticos dos programas são separados entre programas ambientais, socioambientais e programas socioeconômicos. Os ambientais, eles vão desde o programa de restauração florestal, de reflorestamento, que também são divididos entre compensatórios e reparatórios. Do eixo socioeconômico tem o programa de cadastro, de auxílio financeiro emergencial, de indenização das pessoas atingidas. O trabalho de recuperação já dá resultados. Em conjunto com o Comitê Interfederativo, a Fundação Renova tem decidido a melhor forma de realizar o manejo dos resíduos. Em algumas localidades, as margens dos rios começaram a ser replantadas. É isso que nós estamos vendo aqui hoje. Nós estamos em cima do rejeito, já foi feita uma série de ações de contenção desse material, e agora nós estamos na fase de plantio de mata nativa. Alguns danos são irreparáveis, e por isso o TETAC também estabeleceu outras formas para compensar. Entre as ações está a recuperação de 5 mil nascentes na bacia do Rio Doce em 10 anos. Mais de mil já foram protegidas. O estabelecido no acordo são 500 nascentes por ano, ao longo de 10 anos. Foi um ano de aprendizado, primeiro ano, acho que para todos. Nós, a Fundação Renova, o Comitê de Bacia. Essas etapas agora do segundo e terceiro ano já estão sendo muito mais efetivas. Se por um lado é bonito ver a vegetação começar a se recuperar ao longo dos rios, ainda há cenas devastadoras. As ruínas da comunidade de Bento Rodrigues, a mais atingida pela lama, estão cobertas de verde, mas registram a memória de um episódio trágico. O final dessa história ainda não chegou, mas começou a ser construído. As obras do reassentamento de Bento Rodrigues foram iniciadas em agosto e devem ser entregues em até dois anos. Nós obtivemos a licença para o licenciamento urbanístico, que é o que de fato nos permite iniciar a obra dia 1º de agosto. Iniciamos a obra no dia 2, um dia depois. Estamos trabalhando em dois turnos, como pode ver, fazendo a ser tirada das árvores e terraplenagem. Essa é a antiga comunidade de Paracatu de Baixo, que também foi atingida pela lama de rejeitos que vazou da barragem rompida. As 140 famílias que viviam aqui, felizmente, foram avisadas a tempo e puderam sair, porque, como vocês podem ver, não sobrou nada. Eu estive aqui em 2015. De lá para cá, a única coisa que mudou foi a vegetação, que cresceu por cima da lama. Até porque toda essa área está condenada. E os moradores que aqui viviam estão sendo reassentados em uma área próxima. Nós estamos fazendo a definição piloto com cinco famílias, de uma metodologia para a construção das casas, que cada família é uma, cada comunidade é uma, e paralelo já fazendo os projetos necessários, que a gente chama de projetos básicos necessários, para dar entrada nos licenciamentos, que é ambiental e urbanístico. E além da reconstrução das casas, mais de 70 mil pessoas, cerca de 21 mil famílias, foram cadastradas por terem tido perdas ou danos materiais. Hoje, um auxílio financeiro é pago a 10 mil pessoas, com mais de 14 mil dependentes. Alguns programas previstos no TETAC tiveram atrasos, e o Comitê Interfederativo aplicou multas à Fundação Renova pelo descumprimento dos prazos. Foi o caso da dragagem de rejeitos na hidrelétrica de Candonga. No desastre, boa parte da lama foi contida pela usina, o que evitou impactos ainda maiores. Agora é preciso limpar o reservatório e as estruturas, para que ela volte a operar. A Samarco, ela teria que ter feito a dragagem até o dia 31 de dezembro de 2016, e não conseguiu, e por isso a gente notificou e veio a multar uma das multas. Essa foi paga, cerca de 6 milhões de reais. Muito já foi feito, e muito ainda está por fazer. O balanço, segundo a presidente do Ibama, é positivo, e já dá para esperar um final feliz. O Rio Doce não está morto, e nós vamos garantir que ele volte a ser, espero, o que melhor do que ele é.